Cacaxi, Obito e Rin Cacaxi, Jiraiu, Lendário, Sani Cuxina só olha pra mim Cuxina E eu vou te proteger, meu filho Narutim Mano, eu tô rápido como um troço É doação, é doação, é doação Olha a minha cabecinha É doação, é doação, é doação É doação, é doação, bora Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Luana E eu sou o Júnior E esse é o nosso canal John Min React E olha só galera, hoje vamos trazer aqui Rap da geração milagrosa Especial de 100k, parte 2 do Flash Beats Mano, produção Hunter E olha só o seguinte É o seguinte, isso aí A gente não terminou, Curouco no Basque Culpa da Luana Pode apostar que a culpa é dela Não adianta fazer essa cara não Porque eu tava num hype Mano, a gente tava assistindo todo dia, todo dia ali Acabou a primeira temporada, já ia começar a segunda E do nada ela Muxou, desanimou Mas então é o seguinte Eu vou assistir sozinho Eu vou terminar Curouco sozinho Ela assiste em off depois, tá ligado? O importante é terminar pra eu começar a fazer uns rap De Curouco também Né? Porque mano, aqui eu já vou pegar muito spoiler Muito spoiler, já tô até vendo Já tem muito spoiler Vai fazer o que né mano? Tem que ver o som E muita gente pede o que? O rap da geração milagrosa Que é o dos personagens Que tem o rap de cada personagem Do Flash Beats, acho que é 6 Quando eu terminar o anime Eu vou trazer aqui 6 em 1 6 em 1 Do Flash Beats, mano Então é isso, sem enrolação Se você caiu aqui agora Não conhece a gente Não conhece o canal Já meta o dedo no botão inscreva-se Já ativa o sininho pra ficar por dentro E ficar ligado aqui em todos os reacts E já deixa o seu like também E se você puder apoiar o canal Se torne membro aí Daquele jeitão Vai apoiar muito Vamos pro react Bora Já gostei do beat Hunter É isso, não é isso Eu vi O que é isso? Você não tem Tudo o que é isso Olha o beat Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Não podem me enxergar Eu faço o que é necessário pra poder vencer Só vejo os pontos aumentando no placar Copa perfeita tem ninguém que penta Que se ria ou não vai te copiar A jogada é feita e a sua desfeita E sendo assim não vai se comparar Fazendo de tudo esse jogo inteiro Eu força de vontade você pode ver Eu te observo apenas uma vez e faço sua jogada melhor que você Com facilidade E a habilidade O meu oponente acaba indo pro chão Copa perfeita Entra na zona Grande prodígio que está em função Grande habilidade Sabe é verdade O maior trufo de todos o melhor Sim Sou aquele que importa o talento de todos E apenas um jogador só 5 mil agres em um time certa vez nascer A voz do Enxida é linda, mano Descarregaram o peso de tantas vitórias A orgulha, a opância no fim nos corrompeu Apelidado de geração milagros Jogando fantasma e clonessa agora Pra ser efetuada e você nem pode ver Copa perfeita Tem ninguém que peita Faça sua jogada melhor que você Muraça que barra Uma grande muralha Entre lá pra frente eu vou te matar Eu sou o Torino e a balança Clima de onde eu lançar Sei que eu não vou errar Voltar e bate Votei ninguém no nível Ninguém me derrota Você não percebeu Abaixa a cabeça Eu sou o imperador E dentro dessa quadra Quem mata sou eu Sou capitão dessa geração Equipe de tudo mais que poderosa Somos a geração A geração milagrosa Sabia Ah, moleque Brava Onde é, mano? Não importa quem seja Todos anunçavam Teu cairão A gente é brava, hein? Caraca Quem quiser nos enfrentar Hoje há que cair Nós somos aqui Eu sou o Mura Que barra Uma garra Nessa quadra Eles chamam De muralha Quem tá com terror na quadra Dinheiro do jogo Você passa sufoco Pois sabe que não Eu poder me parar De novo e de novo Eu sou o mestre do toco Defeita perfeita Não podem passar Parte de merda Eu já me cansei Jogo porque eu já nasci com dó E não porque gosta Porque eu sou bom E eu tô risando Nessa sua cara Rejo você esmagado no chão Eu sou o Mura Só que barra Muralha da giração Respeito Com o que está isso Na quadra eu ganhei A sorte sempre do meu lado De qualquer lugar Nunca assiste eu errei A cara que imaginaram O terror de vocês Enquanto se mata Para a marca de dois É do fundo da quadra Já faço mais três Bola arremessada Não importa de onde Minha mira é certeira Vira as costas bem antes Desentá-la e torraram Nunca tô nem rebote Você foi derrotado Com a sua própria sorte Se a pantera negra Se a que essa é certeza Que a quadra incendeia Rincada jogada Se a gente se converte Manda step back No fim seu e sócio Não serve de nada Porque você acha que eu tinha O título de melhor jogador da geração Resposta porque é mesmo que vem aqui Se curou o Laka Se vai ficar no chão Eu não cheguei no fundo do tempo O melhor é mais bem É muito legal É muito legal E pro venha Não te dei direito de me olhar de cima, então frente a mim é melhor se curvar. Fragos, vocês são fracos, os que não podem parar. Nunca, ninguém é páreo, frente ao meu olhar. Eu não me importo com quem é você, apenas me olhem debaixo. Eu sou absoluto. Zuka Takaiso, eu entro na quadra e você não faz nada, altero a tensão do clima. Te deixo no chão, você não aguenta pressão, pois é ficar aí, a tua fim da partida. Sou um ser perfeito, faço do meu jeito que tenho em mente, é realizar. Como em Peroaiz, o seu time cai, não é coincidência, você está ajoelhado. Não vai ter ninguém capaz de conter, os milagres dessa geração. Você não sabe o que eu posso fazer, e da geração dos milagres, eu sou o capitão. Olha, o capitão, ele é mais brabo, né? Copa perfeita, tem ninguém que peita, faça sua jogada melhor que você. Muraça que barra, uma grande muralha, entra na frente, eu vou te magar. Eu sou o Tori Mabala, nesse clima de onde eu lançar, sei que eu não vou errar. Voltar e bate, voltei ninguém no nível, ninguém me derrota, se não percebeu. Abaixa a cabeça, eu sou o Imperator, e dentro dessa quadra quem mata sou eu. Eu sou o capitão dessa geração, equipe de tudo mais que poderosa. Nós somos a geração, a geração milagrosa. Caraca. Mano, muito top. Mano, que rap incrível, velho, eu amei, mano. Nossa, várias participações incríveis. Esse Taka eu não conhecia, eu conheci ele agora, me lembrou bastante o Taqueiro. Eu vi Taka e falei, será que é o Taqueiro? Mas não era o Taqueiro, porque lembrou mesmo. E, mano, Anni Rap, Brabo, Gabriza, Oreo MC, Okabe e Ishida. Mano, os caras são bons mesmo. O que eu conheci foi o Anni. Eu não sabia que tinha feat aqui, porque eu não vi o título, né? Eu não costumo ver a descrição antes. Mas eu falei, ué, tem feat? Depois que eu vi o Oreo MC, eu falei, nossa... É, porque normalmente eles colocam no título, né? Tipo, feat. É, sim, muitos colocam no título. Mas aqui o título já tá grande, né? É, acho que não deu. Por isso que ele não colocou. Se não se acabe um ou dois, então é melhor deixar sem mesmo. E é o seguinte, mano. Akashi, capitão da geração, a gente não chegou nessa parte. E ele é o cara brabão que manda os outros se ajoelhar e se curvar, né? Que é aquele rap do Taqueiro, né? Ou Taqueiro, não. Rap do TK. TK. É porque TK e Taqueiro, tipo, tem as mesmas vezes aí. É, parece, parece. TK e Taqueiro, parece. É, então se ajoelhe, então se curve. Então, esse Akashi deve ser muito bravo. Tô muito ansioso pra chegar na parte dele. Sim. Já conheceu a Omine, que o cara é um bichão mesmo. A Omine. A Omine Daiki. Brabíssimo. E, enfim, a gente tá na parte do Murasakibara, né? Que aparece ele, a gente não viu muita coisa dele. A gente viu pouca coisa, um episódio. Mostrou só uma introdução do personagem mesmo. Mas agora eu vou pegar pra assistir pra valer esse anime. Então, eu vou deixar fixado o link da 2X. Pra vocês seguirem a gente lá, que em breve já vamos começar, ó. One Piece, vou terminar Kuroko. One Punch, vou terminar. E vou assistir, junto com One Piece, o Ataque Ontai. Então, a gente vai ver os dias certinhos aí. Pra tentar intercalar esses animes tudo aí de uma vez e... Mano, terminar todos os animes do mundo. Fazer vários raps, Johnny Trap, daquele jeitão. E é isso, mano. Falei demais. Quer falar alguma coisa? Não. Fala alguma coisa aí. Fala sobre a sua saída da Twitch. Não. Não? Tá triste? Por que você saiu da Twitch? Porque eu trabalho e sou muito cansada. Você é cansada, neném? Ô, nenenzinha cansada. Tadinha. Fiquei triste. Por quê? Por que eu assisti? Assiste em off, né? Não tem jeito. Vai chorar? Não vai chorar. Vai chorar, não. Não. Assiste em off, não dá pra ver. Tá bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Ativa o sininho. E segue a gente no Instagram. Tá aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. E eu vou te proteger, meu filho Narutim. Mano, eu tô rápido como um trovão. Como flash ofuscando tudo na minha direção. Nada e ninguém se compara.